O que você anda lendo por aí, hein? Meu nome é Ednoel Amorim e vim trazer novas dicas de leitura para você. Dessa vez, vamos falar sobre alguém muito especial para a nossa igreja e o contexto eclesial de hoje. Pois é, vamos conhecer um pouco mais as obras, algumas delas, que a Paulo já produziu, que trazem o rico pensamento e a ação pastoral do nosso Papa atual. O Papa do Fim do Mundo, como ele mesmo se chamou. Papa Francisco, uma verdadeira revolução eclesial. Ative as notificações. A qualquer momento, eu apareço por aqui. Tchau!